Estão felizes com Jesus Amém! Eu creio que nesta noite Jesus já está aqui nesse ambiente Eu creio que nesta noite Enquanto este culto está acontecendo Jesus está quebrando o laço Jesus está quebrando o embaraço Jesus está dizendo nesta noite Que é uma batalha travada Mas Jesus está dizendo Eu estou no barco Enquanto este culto está acontecendo Eu estou no barco O barco pode balançar para a esquerda Pode balançar para a direita Mas não afundar Porque Jesus já está dizendo Enquanto este culto está no barco Não afundar Glória a Deus Aleluia! Vamos adorar a Deus a glúria Glória a Deus! Glória a Deus! É, rapaz Aleluia! Glória a Deus, pai Glória a Deus! Aperta a minha alma E faz meu coração ouvir Glória a Deus! Glória a Deus! Me chama pra bem perto Me chama pra perto Aleluia! E só assim eu não me sinto só Você pode cantar Aperta a minha alma Aleluia! Jesus Aperta a minha alma E faz meu coração ouvir sua voz Me chama pra bem perto Aleluia! De ti Me chama pra perto E só assim eu não me sinto só Glória a Deus! 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 Sei que depender é como viver Perigosamente Mas eu preciso acreditar E confiar No que você me diz Aperta Aperta a minha alma E faz meu coração ouvir sua voz Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Me chama pra bem perto No profundo mar Me chama pra perto E só assim eu não me sinto só Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Eu sei Eu sei Eu sei Que mesmo sem entender Você está No contorno então Escondado no teu coração Me abate Pra eu não desistir Eu não quero mais fingir Da Tua vontade pra mim Eu sei Que vai ser difícil Mas você está Sempre comigo E mesmo que me calma grite Tente me fazer voltar a mais Eu vou confiar Eu vou descansar E lançar No teu amor Só perdido o teu amor, papai O tempo não pode apagar Acho que o passado eu checo é o ignorão O amor Que você sente por mim Eu sei Ou eu não quer que tu não vai C leader O canto não pode apagar Duas aromentas Aancia pode A joining Eu sei Tem casos que eu levaram Que você sente por mim Não sei Que também Eu sou Crete por mim E eu sei que tu não vai se cumprir Ai, eu sei que tu não vai se cumprir Ai, eu sei que tu não vai se cumprir E você sente por mim que tudo vai, vai ficar bem Ai, eu sei que tu não vai se cumprir Ai, eu sei que tu não vai se cumprir Ai, eu sei que tu não vai se cumprir Ai, eu sei que tu não vai se cumprir Ai, eu sei que tu não vai se cumprir Ai, eu sei que tu não vai se cumprir Ai, eu sei que tu não vai se cumprir Ai, eu sei que tu não vai se cumprir Ai, eu sei que tu não vai se cumprir Ai, eu sei que tu não vai se cumprir Ela é calma, ela é paz Faz pro coração ouvir tua voz Me chama pra me pegar Me chama pra pegar Só assim É quando você tá adorando nessa noite Jesus tá trabalhando ao seu favor É quando você tá adorando nessa noite Jesus tá trabalhando na sua parte É quando você tá correndo E Jesus tá tendo a morte É quando você tá adorando nessa noite Ela é a hora que eu fale Aleluia, goce a Deus Aleluia, goce a Deus Aleluia, goce a Deus Aleluia, goce a Deus Coitado, tá entendendo? Você tinha o céu descendo Aleluia Goce a Deus Aleluia, goce a Deus Deus do céu E Jesus entra no teu álbum Aleluia Tenta no teu álbum Que é o inquieto Sem paciência, ansiosa Descansa no teu Deus Essa noite, descansa